Atlântico do Ernesto Nazaré, grande compositor brasileiro, pianista de primeira. Quero apresentar, seria uma grande honra para mim, tocar ao lado desses grandes músicos. Outro dia estava ouvindo um disco de 77, o Cigarra, da Simone, que é o Vivan, que é pronto tudo no baixo lá. Estou aqui no baixo, em Campo Sabino. Aqui na bateria vassourística, o Pepa acabou gravando o disco inteiro, só com vassouras dando esse aspecto do choro, tentando chegar perto do pandeiro e dando margem de base ali. Pepa Delia, professor, Pepa Delia. Aqui, do meu lado direito, usando a camisa número 10, né? Grande mestre da música brasileira, um monte de gente passou, estudou com ela assim, né? Que é uma figura importantíssima aqui. Uma honra estar do seu lado, Silvia Góes. Agora eu vou cantar uma mentira. Bom, as próximas duas músicas são de minha autoria. A primeira chama-se Choro pra Bia, que eu fiz em homenagem à minha mulher. Bom, não sei se ela tá ali, mas não é pra você dizer, não sei se ela tá ali. Bom, não sei se ela tá ali. Bom, não sei se ela tá ali. Cora pra Bia! Animal dá pra você! Hum, tchau! وم, DEFIN unitário da SFC! COM Amém. 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 se não ficar feio, ficar bravo. Mas meu avô, eu nasci em Salvador, família de Salvador, meu avô, ele era responsável para distribuir alguns filmes lá em Salvador. Então, ele fazia na casa dele reuniões para escolher os filmes. Então, meu pai e meu tio sempre ouviram muita música, principalmente do cinema. E talvez já vem daí, como tem na música do cinema muito vibrafone, talvez essa cura do vibrafone. E ele escutava muitos discos de jazz que tinham vibrafone. Então, a sonoridade desse instrumento já me é familiar há algum tempo. Talvez por escolher dele também. 18. É, eu vou fazer 20. Então, 19. É, bobagem. Se eu juro. 1. 2. 2. 2. 1. 2. Vou jogar. 3. 3. 4. 4. 4. É. 5. 6. 5. Amém. 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 Amém.